Beleza, galera, então vamos lá aqui na nossa questão número 46. E aí ela diz, a gente estava conversando, que eu acredito que essa representação não seja integral, seja uma representação proporcional, e é isso mesmo, o gabarito está errado, porque a representação vai ter caráter aí para a gente, caráter proporcional e não integral. De acordo com o artigo 29, parágrafo 1º da lei orgânica, ele diz, em cada comissão será assegurada, quando possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da Câmara. Questão de prova 47, as comissões da Câmara, em razão da matéria de sua competência, podem realizar audiências públicas com representantes de entidades da sociedade, convocar secretários municipais para prestar informações sobre os assuntos inerentes as suas atribuições, solicitar o depoimento de qualquer autoridade ou cidadão, bem como apreciar programas e obras, bem como apreciar programas de obras e planos de desenvolvimento e sobre eles emitir, parecer, né galera? E aí, como é que fica essa questão? Galera, deixa eu só fazer um ajuste aqui rapidinho, tá? Qualquer coisa você passa aí para frente, é que eu vi que a nossa câmera aqui está pegando um pouquinho ali da aula, então eu vou trazê-la um pouquinho aqui mais para o canto. Bom? Vai ficar bacana aí para a gente. Ótimo, ok. Então vamos voltar lá. Aí olha só, galera, as comissões em razão da matéria, elas podem fazer tudo isso? Ou seja, convocar secretário para prestar informação, solicitar depoimento de qualquer autoridade, apreciar programas de obras e planos de desenvolvimento e sobre eles emitir, parecer? Acho que sim, né? Acho que a comissão tem que fazer isso. A comissão, ela tem ali como principal função a instrução do projeto de lei, né? Quando a gente fala em instruir, é trazer informações. Então, para trazer informações, a gente vai ouvir os envolvidos, nós vamos ouvir os responsáveis, nós vamos requisitar documentos. E é basicamente isso que a questão quis trazer para a gente, tá bom? E aqui, ó, no gabarito, tá assim, tá correto, né? Porque dentre as várias atribuições, a questão elencou apenas algumas de suas competências previstas nos incisos 2, 3, 4 e 7 do artigo 29, parágrafo 2º. E o artigo 29, parágrafo 2º, diz para a gente. As comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe, inciso 2º, realizar audiências públicas com representantes de entidades da sociedade. Inciso 3º, convocar secretários municipais para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições. Inciso 4º, acompanhar junto à Prefeitura os atos decorrentes do exercício de suas atribuições, receber repetições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa, atos ou omissões de autoridades ou entidades públicas, né? E aí, o 6º e o 7º que estavam lá na questão, ó, solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão e apreciar programas de obras e planos de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer. Beleza? Lembrando também, né, que a comissão, ela emite um parecer ali, a conclusão do trabalho dela. Então, ela faz ali um relatório, se for uma comissão de mérito, como a Constituição, a Comissão de Constituição e Justiça, né, ela vai fazer ali um relator, vai emitir um relatório e os outros membros vão votar para ver. Então, tem toda uma finalidade, vai instruir tudo aquilo, ou vai ser para proferir o voto da comissão, ou vai ser para um relatório final para levar informações para os outros vereadores, tá bom? Então, vamos lá. O tópico 3.7, a gente fala das comissões parlamentares de inquérito, as famosas CPIs. Na época que eu estava trabalhando na Câmara, o professor Júnior Géu, ele foi presidente de uma CPI, a CPI do Previo Palmas, e a CPI é basicamente uma comissão que ela vai investigar. É como se fosse um delegado de polícia, só que ela não tem tantos poderes ali quanto o delegado, tá bom? Mas vamos ali ver. Na verdade, ela não tem tantos poderes quanto o juiz, porque ela tem que sempre estar pedindo ali para o juiz determinadas coisas. Então, vamos lá. Olha só. Então, ela aparece com os delegados, mas tem que pedir autorização para os juízes. E aqui, no nosso material, eu trouxe. Elas terão poderes de investigação próprias, né? Isso tudo aí vai estar previsto no nosso regimento interno. Elas serão criadas na Câmara por requerimento de um terço dos membros, 19 dividido por 3, que eu acho que dá 7, eu não lembro exatamente agora, aquela conta que a gente tinha feito na outra aula. Para apurar fato determinado por prazo certo. Então, pessoal, olha só. Quando a CPI é criada, ela é criada para tratar daquele assunto específico. Ela não pode extrapolar aquele assunto específico. Tudo bem? Então, a gente tem essa pegada aí da CPI. E ela é para o prazo certo. Ela tem dia para começar e tem dia para terminar. Ela não pode ser para sempre. Porque senão, ela fica muito abstrata. E aí, ela perde a razão de ser. O que acontece com a CPI? Surgiu um fato. Está chamando a atenção. Tem que investigar. Cria a CPI para investigar aquele fato durante um determinado prazo e acabou. A CPI só vai ser para aquela ocasião. Ela não fica se prolongando. A CPI não é uma comissão permanente. Ela é uma comissão temporária. Tá bom? Toma uma agulha aqui. As conclusões da CPI, elas serão encaminhadas para o Ministério Público. Aí sim, o Ministério Público com aquele relatório da CPI, ele vai tomar a decisão. Se vai entrar com processo penal ou não. Se vai entrar com ação civil ou não. Tudo vai depender da apuração. Se foram reconhecidas que existem responsabilidades. Atribuições. Responsabilidades que a gente fala assim, né? Se ficou reconhecido naquele processo, que determinada autoridade pública é responsável por causar aquele dano. Foi responsável pela omissão de serviço e etc. Então, se ficar ali comprovado no relatório da CPI que sim, que houve responsabilidade, aí sim, o Ministério Público vai ter plenas condições de dar entrada com o processo ou não. Seja no âmbito civil, para buscar o ressarcimento, seja no âmbito penal, para aplicar a pena mesmo, né? E até mesmo, pessoal, para buscar aí as sanções políticas, como perda do cargo e essas outras coisas. Beleza? Então, vamos lá. Então, a conclusão é essa, né? Vai encaminhar aí o relatório final para o Ministério Público. Como regra, o que as CPIs podem fazer, né? Bem interessante, ó. Elas podem proceder vistorias e levantamentos nas repartições públicas. Então, chama um corpo de contadores, por exemplo, vai para uma repartição para verificar. Pode fazer, pode visitá-la. Ela pode requisitar de seus responsáveis a exibição de documentos. Só para ficar bem claro, ela pode proceder às vistorias e levantamento nas repartições públicas em suas entidades. Do município também as suas entidades descentralizadas, onde ela vai ter o quê? Livre acesso. Beleza? E ela também pode requisitar a exibição de documentos, a prestação de esclarecimentos ou informações. Ela pode transportar-se aos lugares aonde for necessária a sua presença. O que significa isso, pessoal? Ela pode ir lá, né? Verificar presencialmente. Os vereadores podem ir até o lugar. Jóia? Lá na CPI do Previo Palmas, tinha uma empresa envolvida, que era uma empresa lá de... Acho que era do sul, de um porto. O que é que acontece? Essa empresa, os investimentos, onde o dinheiro do Previo Palmas foi investido, tinha como grande parte essa empresa. E essa empresa, o fundo onde essa empresa fazia parte, né? O Previo Palmas investiu dinheiro no fundo. E dentro desse fundo, muita parte, acho que 70% ou mais, era uma empresa determinada. E essa empresa determinada era uma empresa falida. Era um porto lá no Rio Grande do Sul que estava abandonado. E os vereadores queriam fazer o quê? Eu acho que alguns vereadores chegaram lá, eu não me lembro exatamente agora. Eles queriam ir até o local para verificar, de fato, se aquele lugar, aonde fala que aquela empresa funcionava, onde o dinheiro tinha sido investido, se aquilo ali realmente existia, entendeu? E aí eles podem fazer isso. E aqui por intermédio do presidente, ó, eles podem determinar diligências que achar necessárias, né? Pode requerir a convocação dos secretários municipais, pode tomar depoimento de qualquer autoridade, intimar testemunhas, inquiri-las, né? Então, além de intimar, eu vou conversar com elas, vou fazer perguntas para elas, vou inquirir elas. Pode proceder a verificação contábil em livros, em papéis, em documentos de toda a administração, seja ela direta ou indireta. A CPI, ela não pode determinar a interceptação telefônica, que é o granto, sabe? Você grava ali, de fato, o que as pessoas estão conversando. Quem pode determinar isso é só o juiz. O nome disso é princípio da reserva de jurisdição. Existem atos que só o juiz pode determinar, então a CPI não pode determinar o granto. Mas ela pode requisitar todos os documentos que ela achar necessário. Ela pode solicitar os dados dos sigilos fiscais, que são as questões tributárias, para saber se aquela pessoa física ou até mesmo aquela pessoa jurídica estão pagando os impostos, para onde é que estão indo os impostos, né? Além disso, o sigilo, a solicitação dos dados telefônicos, que é diferente do grampo, né? Porque no grampo você pega o teor da conversa ali, o que as pessoas definitivamente falaram. Agora não. O sigilo telefônico, você pega o registro das ligações, né? Quem ligou para quem, quando, quando as ligações foram, onde estava, dá para ver também. Então é isso. E bancário, né galera? Claro, o bancário é um dos mais importantes, porque a gente vai poder ver qual o montante de dinheiro que entrou e saiu da conta de cada pessoa. Beleza? Então, esses documentos ela pode solicitar, mas o grampo ela não pode. Aí a gente vem para a nossa questão número 48. Para apuração de fato determinado e por prazo certo, terão poderes de investigação próprias, devendo encaminhar suas conclusões ao Ministério Público, se for o caso, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. E aí, essas comissões serão quais, né galera? Já está o gabaritinho aqui, a gente acabou de ver que são as comissões parlamentares de inquérito que fazem esse trabalho, que elas vêm para apurar um fato determinado, para cuidar daquele fato determinado, beleza? Então, vamos aqui dar uma olhada na letra da lei. Gabarito letra E, né? Quem apura fato determinado por prazo certo é a comissão parlamentar de inquérito. Está de acordo com o artigo 30 da lei orgânica que diz, comissões parlamentares de inquérito terão poderes de investigação próprias, previstos no regimento interno, e serão criadas pela Câmara mediante requerimento de um terço dos seus membros, para apuração de fase determinado, por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhada ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Tá bom, galera? Galera, deixa eu só fazer um negócio aqui rapidinho. Eu vou abrir para nós o arquivo aqui de lei orgânica do município. Eu acredito que eu acabei abrindo o arquivo que eu estava estudando antes de ministrar essa aula. E aí ele está marcado. O arquivo que eu quero é esse aqui, que não está marcado. Eu vou marcando junto com vocês, entendeu? Beleza? Então é isso. Deixa eu fechar. Vou fechar esse aqui. Nós paramos na questão número 48. Deixa eu fechar aqui. Salva, claro. E a gente vem aqui para a nossa questão número 48 no nosso outro PDF. Vamos lá. Questão número 48. A gente resolveu ela. A gente vai para 49. Olha só. As comissões parlamentares de inquérito serão criadas pela Câmara mediante requerimento de... Para criar a comissão, o requerimento é de quantos vereadores, né? Então, de acordo com o que a gente estava estudando, dois textos eu não marco. Porque eu, pelo que eu me lembro, não são dois textos. Três quintos eu também não marco. Estou achando muito alto esse quórum. Geralmente a lei orgânica eu não uso um quórum tão alto. Maioria absoluta também não. Porque para que eu me lembre, maioria absoluta é mais questão de lei, perda do mandato. E maioria qualificada é muito menos, né? Eu nem lembro, assim, da lei falando maioria qualificada. Acaba que, de acordo com o meu raciocínio, sobra um terço. E a gente vai ver se esse raciocínio está correto. Letra B, um terço, está previsto aí no artigo 30 da lei orgânica, que diz, ó, mediante requerimento de um terço dos seus membros. Está vendo? Eu não vou ler o artigo inteiro, porque a gente já leu na última questão. Aí a gente vai direto ao ponto aqui. Questão número 50. Por motivo de relevante interesse público devidamente justificado, mediante deliberação do plenário da Câmara e pedido do Prefeito, após provocação do governador, as CPIs poderão investigar fato abstrato e ter duração não determinada, a fim de que sejam colhidos indícios e provas no decorrer das investigações, pelo tempo que for necessário a elucidação dos fatos. E aí, galera, o que acontece aqui nesse caso? Por motivo de relevante interesse público devidamente justificado, mediante deliberação do plenário da Câmara e pedido do Prefeito, após provocação do governador. Governador não tem nada o que falar aqui no município. Governador vai cuidar de CPI lá no Estado. Então, já começa por aqui. Aí fala, as CPIs poderão investigar fato abstrato. Também não. É fato determinado. E ter duração não determinada. Também não, pessoal. A duração tem que ser determinada. Então, está errado aqui, porque nota-se que independente do motivo e da forma de instauração, as CPIs serão sempre por prazo certo e para apuração de fato determinado. E aqui, o artigo 30, ele comprove isso para a gente. Ele diz que a CPI vai servir para apurar um fato determinado num prazo certo. Belezinha, pessoal? Beleza? Então, é isso. As comissões terão poderes de investigação próprias. Artigo 30. Vamos dar um bisu aqui na lei? Só para eu aproveitar e tirar uma dúvida minha? Vamos lá, galera? Né? Vamos lá. Ah, artiguinho 30. Estamos chegando. Olha lá. As comissões parlamentares criadas pela Câmara, mediante requerimento de um terço dos seus membros, para apuração de fato determinado. O único jeito da CPI pode ser criada? Um terço dos membros. Entendeu? Esquece prefeito, esquece governador. Se falar que é eles que criam, está errado. Jóia? Então, isso também estava errado lá na nossa questãozinha. Então, vamos voltar aqui para a nossa questão. Então, olha só. Essa parte aqui, ó. Mediante deliberação do plenário da Câmara e pedido do prefeito. A gente também risca aqui, ó. Pedido do prefeito, não. Porque é um terço dos vereadores. Jóia? Questão 51. As CPIs, no interesse da investigação, poderão expedir mandato de prisão? Não. Elas não expedem esse mandato. Quem expede mandato de prisão é só o juiz. Se pedir mandato de busca e apreensão, também não, galera. Quem expede esse tipo de coisa é só o juiz, tá? Princípio da reserva de jurisdição. Decretar interceptação telefônica? Também não, pessoal. Interceptação telefônica é o grampo. Então, ela não decreta interceptação telefônica. Requisitar a quebra de sigilo? Eu acho que pode requisitar a quebra de sigilo. Porque a quebra de sigilo vai ser pedir os dados, né? Só as informações ali da conta. A gente não tá falando do grampo, beleza? Então, pode ser. Pode ser, né? Prender em flagrante ou mediante autorização judicial. Bom, galera. Essa questão aqui, ela fica um pouquinho complicada por conta dessa parte aqui, ó. Mediante autorização judicial, né? Porque quem é que prende mediante autorização judicial? São as autoridades policiais, né? A CPI não tem nada a ver com isso. Ela não tem essa prerrogativa, a CPI, entendeu? A CPI pode prender em flagrante? Pode, uai. Mas ela pode prender em flagrante não é porque ela é a CPI, mas porque qualquer do povo pode prender em flagrante, entendeu? Se você ver um crime, você pode prender em flagrante. Então, acaba que prender mediante autorização judicial é pra quem? São pras autoridades, né? Delegado de polícia, polícia militar e etc e tal. Até mesmo a polícia legislativa, né? Então, tem o mandado judicial, polícia legislativa vai lá. Agora, a CPI em si, não. A gente, nós, seres meros mortais, nós não cumprimos mandados judiciais por aí. Beleza? Então, a questão aqui, o gabarito correto é a letra D, tá? Porque eu considerei aqui, ó, que de acordo com o artigo 30, parágrafo 1º, as comissões parlamentares de inquérito no interesse da investigação. As comissões parlamentares de inquérito no interesse da investigação. Poderão requisitar documentos. Tá vendo aqui, ó? Requisitar documentos, os seus responsáveis, prestação de esclarecimentos, informações. Tá? Então, beleza. Vamos lá. As comissões representativas, pessoal, previstas aí no artigo 31 da Lei Orgânica Municipal. Eu quero que você preste bastante atenção que as comissões representativas são aquelas que são instituídas durante o recesso. E essas comissões, elas são eleitas na última sessão ordinária do período legislativo. Lembrando que o período legislativo é o quê? No final do ano ali. Então, na última sessão ordinária daquele período, né? E o que que acontece? A composição, mais uma vez, ela vai respeitar a proporcionalidade. Então, todo mundo ali, os partidos, na medida do possível, tem que participar, tem que ter a sua representação. E ela funciona nos interrignos de sessões ordinárias da Câmara. Ou seja, toda vez que não tiver sessão ordinária, a gente estiver ali nas férias, né? Entre uma sessão e outra, quando a gente estiver no recesso legislativo, a gente vai ter essa comissão que representa a casa como um todo ali, como se a gente estivesse de plantão, entendeu? E aí, o que que acontece, ó? Quem é que faz parte dessa comissão? Bom, primeiro é o presidente da Câmara, beleza? Primeiro aí é o presidente. Depois, a gente vai ter alguns membros que eles são eleitos e também tem os suplentes. A maioria das comissões, na verdade, todas as comissões são assim. Você elege o membro e aí você elege o suplente. Porque no dia que o membro não for, o suplente vai lá e assume e faz o trabalho. Já aconteceu muitas vezes, a gente tá lá na Assembleia, por exemplo, né? Aí falta o presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Aí vai lá e convoca o suplente dele. E aí o suplente vai lá e preside os trabalhos, certo? No mínimo, maioria absoluta computando o presidente. Então, as decisões da comissão serão tomadas aí por maioria absoluta, aonde o voto do presidente será computado. No final de tudo, ela vai fazer um relatório do trabalho dela, no final, né? E vai apresentar pro plenário quando voltar as atividades, beleza? Então, ela funcionou nas férias, funcionou com menos vereadores, trabalhou, bacana, teve as iniciativas ali por maioria absoluta. Quando voltar os trabalhos, ela apresenta um relatório pra todos os vereadores verem ali no plenário, no órgão máximo da Câmara Municipal. Beleza? Então, vamos lá. Questão 52. Eleita na última sessão ordinária do período legislativo, cuja composição garantirá, quanto possível, a proporcionalidade de representação partidária. Haverá durante o recesso uma... Então, bem tranquila essa, né, galera? Quem que é essa comissão que funciona durante o recesso? É comissão de plantão? Não. Comissão de revezamento de turnos? Também não. Comissão parlamentar de inquérito? Lá na letra D? Não. Mesa representativa? Muito menos. Vai ser o quê? O nosso gabarito? O gabarito vai ser a letra C, comissão representativa, vamos ver o nosso gabarito, certinho, olha lá o que eu coloquei. A comissão formada para funcionar no recesso é representativa da Câmara, de acordo com o artigo 31. Vamos ler o artigo 31. Durante o recesso, haverá uma comissão representativa da Câmara, eleita na última sessão ordinária do período legislativo, cuja composição garantirá, quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária. Beleza? Agora vamos para a questão número 53. A comissão representativa funciona? Funciona sempre, galera? Não. Funciona sempre? Não. Funciona nas férias? Sim, é isso que o artigo fala, né? Bora ver as outras. Nos períodos sem trabalho? Eu posso até interpretar isso, né? Mas não é isso que está escrito na letra seca da lei. Nos interregnos das sessões legislativas? Estou com dúvida. Fiquem com dúvida. Nos intervalos das sessões legislativas? Essa aqui eu não tenho dúvida, porque eu acho que a lei não fala intervalo. Aí eu estou com dúvida se é férias ou interregnos. Se eu fosse chutar, unidum, uniter, brincando, se eu fosse chutar, eu chutava nas férias. Vamos ver, né? Letra D, errei. Perdi a questão. Se fosse céspede, eu perdi o narrado. Olha lá. É exatamente isso que traz a norma. Cuidado para não causar confusões. A comissão representativa funciona no interregno das sessões legislativas ordinárias. Ah, professor, mas interregno não é mesmo que férias? É, pô. Mas não está escrito isso na letra da lei. Você tem que levar para a prova o que está escrito na letra da lei. O pior erro do concurseiro é ele achar que ele não tem que decorar a lei e poder ir para a prova. Muito pelo contrário. A prova cobra exatamente o que está escrito na letra da lei, entendeu? Então tem que ter essa sacada aí. Tem que ter essa malícia, galera. Não é do jeito que a gente quer. É do jeito que o examinador cobra. E quando você entende isso, que você tem que agir do jeito que o examinador cobra, você vai para o outro patamar, entendeu? Enquanto tem gente aqui no patamar de baixo reclamando, falando que não aceita, esperneando, o outro já está decorando o jeito que o examinador cobra. Quando foi ver, ele passou e os outros continuam reclamando lá. E o outro já está passando no outro concurso, né? Então vamos lá. Questão 54. A comissão representativa, constituída de número par de vereadores, é composta pelo presidente da mesa e pelos demais membros eleitos com respectivos suplentes. Eu acredito que essa questão está errada, porque ela não é composta por número par, tá bom? Mas eu não tenho certeza. Mas eu vou chutar, vou falar que ela está errada por isso. Então, olha lá. Errado, porque é número ímpar e não número par, de acordo com o artigo 33. E a gente vai ler o artigo 33 para que isso fique mais claro agora. Olha lá. Artigo 33. A comissão representativa, constituída de número ímpar de vereadores, é composta pelo presidente da mesa e pelos demais membros eleitos com respectivos suplentes. Então é isso que a gente precisa. A gente precisa saber que essa comissão tem número ímpar, galera. E agora a gente entra num assunto que é o chamado processo legislativo. O processo legislativo é nada mais como o trâmite dos projetos de lei dentro da casa. A gente fala projeto de lei de uma forma ampla, porque na verdade existem várias modalidades de lei que elas serão diferentes dependendo do tipo de assunto que elas vão tratar e de qual documento elas buscam alterar. Dentro do processo legislativo, então, esses projetos de lei, de sentido amplo, eles são, na verdade, projetos de emenda à lei orgânica, projetos de lei complementares, projetos de leis ordinárias, projetos de lei delegadas, projetos... Medida provisória não é projeto, né? Ela já vem com medida provisória, projeto de decreto legislativo e projeto de resolução. Por que a gente chama de projeto? Porque antes de ser publicado e aprovado, ele é um projeto. Ele só se torna em meio da lei orgânica quando ela é aprovada e publicada. Só se torna lei complementar quando é aprovada e publicada. Só se torna lei ordinária quando é aprovada e publicada. E assim sucessivamente. Beleza? O primeiro que a gente vai ver são as emendas à lei orgânica. E eu preciso que vocês entendam. A lei orgânica é o documento máximo do município. Ou seja, ela é muito mais forte do que outra lei qualquer. Então, ela é mais forte que uma lei complementar, que fala do Estatuto dos Servidores. Ela é mais forte que uma lei ordinária, que fala sobre um assunto determinado lá específico. Ela é mais forte do que qualquer tipo de lei. Já que ela é tão forte assim, o procedimento de alteração dela vai ser muito mais difícil do que o procedimento de alteração de outras normas. Entende? Então, entenda isso. Já que a lei orgânica está em um nível superior, já que a lei orgânica está em um patamar superior, o procedimento de alteração dela é um procedimento totalmente diferente, é um procedimento totalmente mais rígido, é um procedimento totalmente mais complexo. Beleza? E é isso que nós vamos ver agora. Olha só o que o artigo 36 traz para a gente. Ele fala que a iniciativa para propor emenda à lei orgânica é, primeiro, de um terço dos membros da Câmara. Então, tem que juntar um terço, todo mundo junta ali, para propor essa emenda. Olha só que interessante. Quando a gente for ver, nos outros projetos, você vai ver que o vereador pode propor sozinho. Agora, aqui na emenda, não. Ele tem que se juntar com outros vereadores para propor. Beleza? Quanto é que dá um terço? Vamos fazer a conta aqui de novo. Vamos aqui. Vamos aqui. Que me acalque. Então, tá. Eu tenho 19 vereadores. 19 dividido por 3, 6, arredonda para 7. Tem que ter 7 vereadores. Quem pode pedir também? O prefeito, jóia, e também os cidadãos. Mas tem que estar ali com a subscrição, né, galera? Tem que estar ali com a assinatura de no mínimo. Agora, eu vou só dar uma olhadinha aqui para ver se é de fato 1%. Vou dar uma olhadinha aqui no artigo 36 da lei orgânica. A gente já está aqui no 30. Vamos para o 31, 32. A gente vai descendo rapidão. E olha só. 5% do eleitorado. Então, eu vou fazer essa correçãozinha aqui para a gente. Vou pegar o taxado. Vou arriscar o 1%. Eu vou pegar aqui a minha máquina de escrever. Vou botar aqui, ó. Ela está grande, né? Eu vou dar uma diminuída aqui nessa letra. Eu vou colocar um 25. E vou escrever 5%. Beleza. Volto aqui para a página inicial. Pego a minha mãozinha. Pego 5% disso. E fica aí, ó. 5% do eleitorado. Jóia? Então, é isso. Quem vai poder propor? Um terço dos membros da Câmara. Prefeito. E 5% do eleitorado. Porém, galera. Não é sempre que a lei orgânica pode ser alterada. Existem situações excepcionais. Onde não serão permitidas as emendas a leis orgânicas. Então, a gente tem que se ligar nessas hipóteses. Quais são as três situações? Vem aqui comigo. Que a gente vai falar sobre elas agora. Exatamente agora. Não haverá emenda nas seguintes situações emergenciais. Estado de defesa. Estado de sítio. E intervenção do município. Compreenda. Neste momento, não é interessante você aprofundar em querer saber o que é estado de defesa e o que é estado de sítio. Tá bom? Esses dois institutos, você só vai estudar se na sua prova cair direito constitucional, federal. E tiver expresso que lá eles fazem parte do seu edital. Beleza? Outra coisa, galera. De acordo com a minha experiência em prova, mais de 25 mil questões que eu já resolvi aí na vida. Eu reparei que saber o que acontece dentro de cada um desse aqui não está entre os temas que mais caem na prova. Então, você quer um bisu? Não foca em querer saber o que significa cada um desses. Tenha só um raciocínio na mente. Dá uma lidinha na lei e gasta o seu tempo com aquilo que realmente importa. Olha lá. O estado de defesa e o estado de sítio são situações emergenciais, onde o estado não está mais agindo daquela forma normal. E ele passa a tomar medidas um pouco mais extremas para conter determinadas situações. O estado de defesa é quando a ameaça é interna. Então, pode ser uma pandemia, decretar... Naquela época que decretaram o lockdown, eles só decretaram o lockdown, mas poderia ter tido um estado de defesa onde as pessoas seriam obrigadas de qualquer jeito ao lockdown, por exemplo. E quando a situação piora, que o estado de defesa não resolve, ele evolui para o estado de sítio. Beleza? O estado de sítio também pode mover situações de guerra externa. Então, você só precisa ter isso em mente, que são situações anormais, que medidas drásticas precisam ser tomadas. E a intervenção no município é quando o município, por algum motivo, deixa de observar a aplicação de dinheiro, a forma correta de gestão, que o estado vai lá, pede para o Supremo Tribunal Federal e vem... Na verdade, ele pede para o TJTO e vem interver no município, modificar a gestão, porque a gestão está tão ruim que tem que chegar uma pessoa lá de cima para poder tocar o negócio. Beleza? Aí, olha só o quórum dela, né? Para discutir. Ela vai ser votada em dois turnos e... Vamos aqui destacar. Dois turnos, então vai votar, reúne a galera, vota uma vez, dá um intervalo, vota de novo. E para ela ser aprovada, ela vai precisar de um quórum mínimo de dois terços dos membros da casa. Então, já que a nossa casa tem 19, a gente vai fazer o quê? 19 dividido por 3 dá 6,3, vezes 2, né? Vezes 2? Acho que vezes 3, né? Não, 2 terços vezes 2. 12,6, o que dá 13. Beleza? Então, é isso. E aqui, para a gente ir para a finalização, não será objeto de emenda. Existem assuntos que não podem ser tratados. Lá no direito constitucional, a gente aprende que isso aqui são cláusulas pétreas. São direitos importantes que eles não podem ser retirados. Só podem ser aumentados, né? Então, ele fala, não será objeto de emenda. Primeiro, a integração do município à federação brasileira. A integração do município à federação brasileira, que é a secessão. No Brasil é vedada a secessão. Ou seja, é vedada que o município fala assim, ah, a partir de hoje eu não quero mais fazer parte do Brasil. Ele não pode fazer isso, entendeu? Isso aí é tão relevante que sequer pode ser assunto de emenda. Outro assunto. Voto direto, universal, periódico, secreto. Então, o voto também não pode alterar. Está do jeito que está. Muitas pessoas podem votar e é assim mesmo que vai ficar. E, outro assunto, independência, autonomia e harmonia entre os poderes, galera. Não pode querer retirar a independência dos poderes. Não pode querer retirar a autonomia e a harmonia entre os poderes, tá? E, por último aqui, o princípio da irrepetibilidade, que significa que se a matéria foi rejeitada, né? Que é a matéria prejudicada. Ou seja, não teve os votos ali que ela precisava. Ou teve votos contrários, né? E aí, se a matéria foi prejudicada ou rejeitada, ela não pode ser discutida naquele mesmo ano. Beleza? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui na nossa legislação. Emendas à lei orgânica. Será promulgada. Pá, pá. 5%. Beleza. Ela não pode ser discutida na mesma sessão legislativa. Jóia, galera? Beleza, aqui, de acordo com o nosso esquema agora, a gente entra aqui no trâmite que eu preparei para você. Eu vou até dar um close aqui. Olha aí que massa, ó. Preparei um tramitezinho. Depois, na sequência, a gente já cai para uma questão. Deixa eu ver quanto tempo de aula a gente já tem. A gente já tem 34 minutos. Então, galera, a gente vai ver aqui o trâmite da lei orgânica no nosso próximo bloco. Eu te espero lá, sem sobra de dúvidas. Valeu! Tchau, tchau!